Escuta, quer deixar o seu escritório com uma cara melhorzinha, assim, mais bonito, mais apresentável? Móveis Projeto. Eles projetam e fazem móveis como esses aqui, né? Móveis para escritório, certo Rogério? Exatamente. E você pode... tem muita opção, tá gente? Tem opção de cor, tem opção de modelo, tem variedade e eles conseguem um preço bom. No finalzinho eu vou te falar três endereços onde você vai encontrar os móveis projetos por esse preço, inclusive essas promoções aqui, ó. Para começar, esse aqui é um rack para computador. Isso. O teclado aqui para impressora. Impressora, né? Deslizante. Aqui o mouse, né? Tem rodinhas, tem rodinhas. Nessa cor, é a cor ovo, quanto que você faz? R$ 83,00. R$ 83,00, tá? R$ 83,00. Quer ver um outro exemplo de preço? Ah, então tem vários aqui, olha. Se você quiser colocar, né? Uma mesa de entrada para o seu escritório e tal. Eles têm uma promoção nessa mesa aqui com gaveta, essa mesa média de 1,20m por 60. Tem opção de cor aí. Opção de cor, várias cores. Gaveta com chave. O preço da mesa? R$ 137,00. Gostou? Olha, eles te atendem de segunda a sábado, só não abrem os domingos. Sábado te atendem das 9 até as 14 horas e durante a semana em horário comercial. São três endereços, ó. Móveis Projeto. Avenida do Estado, 5.749, 5.771, na Mall, ok? É só. Telefone 270-3931, né? Tem também na Avenida dos Bandeirantes, 5.411, ali é Jardim Paulista. Planalto Paulista. Planalto Paulista. Telefone 5589-2202 e também na Lameda dos Maracatins, 768, o bairro é Moema, o fone é o 536-9730. Venha, isso aqui é só uma pequena parte. Como eu disse, eles são fabricantes. Se você precisar mudar o escritório, ou tá montando o escritório, quer colocar produtos de qualidade, a resposta é Móveis Projeto. Não perca de jeito nenhum.